Vamos então ver como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Vamos lá? Até agora foram distribuídas no total 259.408.000 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 210.549.000. O número de pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 137.753.000. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou a vacina de dose única ultrapassa 72.795.000.